A gente vê muito lance bonito em quase todo jogo da LNF, mas eu prometo que a conexão crona da semana 16 vai virar seu mundo de ponta cabeça. Se liga! Normalmente o pivôzão Caio Júnior tem a função de fazer gols, mas ele resolveu virar garçom por um dia contra o Fos Cataratas. Olha esse passe açucarado pro David, que não perdeu a chance. E será que o David ficou feliz com essa assistência? O homem deu até uma pirueta pra comemorar. Que entrosamento! E que golaço dessa dupla! E apesar do Caio Júnior ter ficado com o troféu conexão crona, o David também merece nota 10. E aí